Música Olá pessoal, muito bom dia Como vocês sabem, eu estou indo para um pesqueiro agora fazer uma pescaria Então eu resolvi trocar as linhas do meu molinete Então eu vou ensinar para vocês como é que colocar a linha corretamente Abastecer o seu molinete para pescarias Eu estou com um 6000 aqui da Daiva E vou colocar uma linha de 0,60mm de baixa memória Então a primeira coisa que você tem que aprender a fazer É fazer o nó que vai abastecer o seu carretel Então vamos lá Primeiro de tudo, a gente vai soltar aqui a linha Para começar a fazer o trabalho Lembrando, para molinete você pode fazer sozinho A carretilha já é mais difícil, então você precisa de ajuda Então primeiramente seria o que? Você vai passar a linha pelos passadores da vara Você vai precisar da vara para enrolar a linha Você dá a volta aqui no seu carretel Você pode fazer fora também e depois enforcar Vou colocar no carretel para ficar mais fácil Só dei a volta no carretel Vou pegar aqui, vou segurar no dedo Aqui assim Estou dando a volta no dedo E por cima Põe o dedo aqui assim Entre Segura entre De novo Passou lá no carretel Dá a volta por cima do seu dedo Segura Dá quatro voltas Uma Duas Três Quatro Quiser dar mais, pode dar também Mais cinco voltas De repente o peixe leva até o final Ok? Fez essas quatro voltas O que você faz? Vai pegar essa ponta que sobrou Não tem aquele olhinho que você segurou no começo? Aqui, ó Esse aqui, ó Você vai colocar lá dentro Ok? Certo? E o que você faz? Puxa Tá vendo que ele tá correndo? Puxa Ajusta Puxa de novo Tá? Ajustou Puxou Tem uma sobra já O que você já faz? Você já pega E corta Aqui, ó Um tantinho mais ou menos, tá? Aqui assim, ó Aí o que você faz agora? Puxa tudo E vai enforcando, ó Aqui, ó Tá? Vai enforcando ele Até ele ficar justo Ele não escapa mais Tá? Esse é o nó correto que você faz Pra... Esse é o nó correto que você faz aqui Pra você colocar No seu carretel Tá legal? Agora o que a gente vai fazer, gente? Vamos colocar isso aqui Essa peça Onde eu já passei a linha Pelos passadores Antes de fazer o nó Ok? Correto? Vou colocar no molinete E vou mostrar pra vocês O embobinamento dele Ok? Vamos lá, então Eu vou colocar, como eu falei aqui A peça Né? Tá aqui, ó Vou colocar aqui dentro do carretel Aí o que você faz? Nessa hora a dúvida é sempre maior Você tirou do carretel No caso eu já coloco ele no lugar Tá? Mas como foi pra demonstração Melhor ter tirado pra fazer o nó pra vocês Você vem aqui, ó Levanta O aro Do molinete, tá? Essa é a parte que tá desarmada Você vai colocar O seu carretel Colocou aqui Você vem E coloca a tampa da frição Ok? Ó Essa parte também é importante Gente É muito importante Que você feche totalmente A frição, ok? Ó Chegou no final Como eu sou sozinho Aqui em casa É O que que eu vou fazer? Eu vou Com a ajuda de uma caixa Eu vou colocar o carretel Dentro dessa caixa Tá? Pra ele não sair sambando Pra tudo que alugar Vou até fechar ela aqui Fica mais fácil Aí eu pego e travo O carretel Né? Baixo a aba Seguro com uma mão Aqui assim, ó Tem que passar ele aqui E vou combinar pra vocês verem Ó Ó Não precisa apertar muito Tá? Esse barulho que vocês estão escutando aqui É porque o carretel está na caixa Tá? Pra ele não ficar rodando E vou Carregando essa parte Seguindo essa parte aqui, ó E vou enchendo meu carretel Dou uma certa pressão Com a mão Tá? Pra ele poder combinar direitinho Posso dar um pouco mais a frente Sem problema nenhum Tá? E você vai combinar Vai dando um pouco de pressão Aqueceu a mão Se solta um pouco Dá uma parada O ideal é que você põe um pouco de pressão Pra ele ficar perfeito Ok? Eu vou bobinando aqui Quando chegar no final Eu mostro pra vocês a vitória Vai chegar aqui no final Tá bem cheio, carretel Lembrando que você tem que respeitar o limite Tá? Ó Pra mim aqui eu acho que tá ótimo Não precisa mais que isso Já tá bom pra arremesso Tá ótimo Tá? Eu comprei 200 metros de linha Tá? Olha só como é que tá Tá bem cheio Tá bem Não tá ultrapassando o limite Você tem que ter um limite Pra colocar aqui No carretel Você não pode ultrapassar esse limite Se não ela escapa Começa a engolar a linha pra caramba Ok? Então Já que chegou nessa parte E nós acabamos Agora o que a gente faz? Você pega aqui Corta a linha O excedente Não é mais necessário E pra não ficar solto Que nem ficou agora Aqui assim Você simplesmente O carretel Ele tem onde prender Essa linha e deixa preso Uma partezinha Uma pecinha Onde você vai prender Pronto Tá preso O meu carretel Tá pronto Agora é só ir pra pescaria Ok? Aí eu solto a frição Eu já gosto de soltar Deixar solta a frição Pra não ficar Estragando Não ficar Não tá usando pra Agora Então eu deixo sempre solto Pra não forçar Os freios Empenar Então essa é a dica de hoje Pessoal Espero que tenha ajudado Alguém aí Pessoal que não conhece Não sabe como é que se põe Linha no carretel Tá? Então eu mostrei pra vocês Como é que coloca corretamente A linha no seu molinete Ok? Fica aí minha dica Espero que tenha ajudado Muita gente aí Tá? Eu espero que vocês Pessoal Possa se inscrever no canal Tá? Dá um joinha Pra ajudar A divulgação do canal E também Quero agradecer Todo mundo aí Que tem assistido Compartilhado Comentado Mandando suas dicas Pedindo dicas Pra gente postar aqui Pra vocês Ok? Não se esqueça De curtir nossa página No Facebook E é isso aí Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri